Patógenos que lá não tem, então pode ser um choque grande. Além da variabilidade genética desse jeito, mesmo mesmo. Mas aquele negócio, se a instituição de pesquisa recebe licença de capturar para ir para o laboratório, por que pegar do lugar onde o animal está bem, sabe, está no ambiente dele? Não tem nada aqui. Não tem nada aqui.